Fala, galera! Tranquilinho, belezinha? No último vídeo, nós paramos falando lá sobre todo aquele processo para a sua entrada no cargo público, né? E eu falei para você que nós iremos fazer um zoom específico dentro desses três assuntos aqui. Nomeação, pós-exercício, são processos naturais para poder complementar a sua entrada definitiva no cargo. Aliás, a partir do momento que o seu nome sai, olha lá, bonitinho, em primeiro lugar, você fica todo feliz, todo animadinho, dali para frente, eu já tenho uma garantia de que a vaga é minha. Só que eu tenho que esperar que um certo processo ocorra. E esse processo é dividido nessas três pequenas etapas aqui. Então vamos lá, vamos começar a desenvolver essa história. Primeira coisa, a nomeação. A nomeação é um processo interessante que ele é um mero ato de convocação do servidor para posse em cargo público. Faz atenção, mero ato de convocação. Isso significa que você já pode bater no peito e tirar onda com aquele vizinho trouxa de que você é servidor, com aquele teu ex-namorado que te largou e você está aí agora cheio da grana? Não, você ainda não pode fazer isso. A nomeação é mero ato de convocação. É só um, e aí, chega aí, cara. Chega aí que a gente está querendo você com a gente. Mas ainda não é garantia de nada. Então a nomeação é um ato que não te torna servidor público, mas te dá o caminho das pedras. Você finalmente está chegando lá, vai se tornar um servidor e vai poder ficar feliz, tirando o anda, inclusive, comigo. Vou estar ganhando muito mais do que eu. Lembrando que a nomeação, ela é tanto para convocação de servidor público em cargo efetivo, lembrando que servidor efetivo é aquele que necessariamente passou por um processo de concurso público, você, futuramente, aquele que necessariamente passou por uma prova de concurso, toda aquela história ali. E a nomeação pode ser dada também em cargo em comissão. Lembrando que a gente ainda não trabalhou definitivamente isso, mas o cargo comissionado, o cargo comissão, é aquele que atende as condições de chequia, direção e assessoramento de uma empresa e que tem como característica ser de livre nomeação. Ou seja, fez concurso? Não. Cargo comissionado, as chamadas funções de confiança que nós trabalharemos com mais calma num futuro não muito distante do verbo quem sabe algum dia. Então, o cargo em comissão, chefia, direção e assessoramento, você tem liberdade de nomear quem você quiser. Então, aqui em cima, se você fez concurso, você é um chamado servidor público efetivo. Se você não fez, se você é puxar saco do chefe, se você é puxar saco do prefeito, ele te indicou, você é um servidor público comissionado. Beleza? Então, essa é a ideia da nomeação. A nomeação não tem nada de mais, é mero ato de convocação. A posse é o que nós chamamos de ato de investidura no cargo público. Ou seja, a posse é aquele exato momento em que você se investe, em que você se põe como servidor público finalmente. Então, a posse é aquele momentinho bonitinho que você pega lá o ato de nomeação, um telegrama do Google, um telegrama legal, e você apresenta aquele chamado, leva e a autoridade observa. Nossa, parabéns, assina aqui, por favor. Na posse, você tem assinatura do termo de posse, que isso é padrão. Na posse, por ser investidura, lembra do vídeo anterior, você tem que apresentar todos aqueles documentos comprobatórios do que você disse. Eu lembro você que lá no vídeo anterior nós vimos isso. A investidura, ela se dará quando você apresentar aqueles documentos do que é pedido no edital de inscrição. Lembra? Então, tudo aquilo de você ser maior de 18 anos, ter o grau de escolaridade exigido pelo edital completo, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais e por aí vai. Só que alguns documentos são novos a serem apresentados no ato de posse. Então, vamos lá. Primeira coisa, o ato de posse requer que você faça declaração de patrimônio, também conhecido como declaração de bens. É muito comum nas turmas presenciais me perguntarem, tá, professor? Pode ser imposto de renda? Não, não pode. A primeira declaração não pode ser imposto de renda. A primeira declaração tem que ser uma declaração do próprio punho, uma declaração, pelo menos, inicial, mas sem processo de imposto de renda necessariamente. Uma declaraçãozinha simplista, faz um documento, assina lá bonitinho e entrega. A partir do primeiro ano, que aí você tem que renovar sua declaração de bens constantemente, aí sim eu posso dizer para você que você pode utilizar imposto de renda. Beleza? Então, imposto de renda não pode ser a primeira declaração mas ele pode ser as declarações complementares. Aquela anual que você faz para atualizar patrimônio. Lógico, né, meu povo? A ideia da administração aqui é te acompanhar e saber se por acaso você está tendo uma evolução patrimonial totalmente distorcida em relação à sua situação remuneratória. Então, a preocupação da administração é ter certeza que você não está desviando nada para melhorar a tua vida. Outra coisa, essa declaração, ela está, ou é melhor dizendo, uma outra declaração é a declaração de vínculo se você detém junto à administração pública. O que significa isso? Declarar se você possui um vínculo ativo ou não com a administração. Ou até inativo por conta do seu afastamento na realidade, né? Mas você vai entender melhor isso aqui quando formos falar de recondução lá no vídeo de provimentos, tá? Mas entenda, no momento que você chega você tem que declarar se você, por acaso, possui vínculo anterior com alguma entidade. Ah, eu era servidor do INSS e agora estou indo para o Banco do Brasil. Cagada. Estou indo para o Banco do Brasil. Beleza. Quando você chegar no Banco do Brasil você vai ter que declarar a sua... Aliás, o Banco do Brasil seria um péssimo exemplo porque a gente está fome de uma instituição seletista, né? É um jegue. Você sai do INSS e vai para o tribunal rejuar o trabalho do seu estado. Melhorou? Obrigado. Quando você chega lá você declara, olha, eu era servidor do INSS passei, fui convocado, estou aqui afastamento de lá. Eu me afastei de lá. Beleza? Então você declara. Sou atualmente um servidor afastado do Instituto Nacional de Seguridade Social. Beleza. Então fica feliz da vida e você vai entender mais tarde a importância disso. E você vai passar pelo chamado exame médico. Você vai ter que demonstrar aptidão médica. Deixa eu te dar uma ideia logo. Toda vez que você encontrar a situação de que tem que fazer exame médico você tem que lembrar de três palavras mágicas. Junta, médica, oficial. Toda hora a lei vai falar isso. Ah, o cara vai ter que comprovar a condição médica através de junta médica oficial. O cara vai ter que através... Junta, médica, oficial. Sempre. Tranquilo? Então esses são os processos para que você tome posse. Beleza? Tomei posse? Eu vou exercer o meu cargo. O exercício nada mais é do que a efetivação da sua relação com o cargo público. Exercício é quando você começa a trabalhar. O nome já diz. É quando você começa a exercer o cargo necessariamente. Beleza? Então você começa a ser efetivo ali a tua relação. Mas eu já posso bater no peito e dizer que eu sou servidor a partir da posse. Questões clássicas do concurso, que a gente tem várias, uma delas é essa daqui. A investidura do cargo público se dá com lá dois pontos, quando é múltipla escolha ou a investidura do cargo público se dá com a posse certo ou errado. Então isso é clássico. Você se torna servidor a partir do momento que você assina o termo de posse e você já está investido no cargo. Exercer o cargo é a outra situação. Beleza? Então esse é só um início bem tranquilo pra gente. Deixa eu fazer uma outra observação pra você. O processo de nomeação pós exercício ele vai passar por alguns regramentos legais. Então eu vou só apagar essa área aqui do meio. Essas informações você já tem anotado aí. Você já tem tudo anotadinho. Se não tiver você dá um pausa aí. Você retoma. Mas eu vou pegar alguma... Vou apagar tudo logo, né? Vai dormir, pô. Fazer um troço limpo, né? Fazer um troço indecente. Seguinte. A lei determina que da nomeação pra posse e da posse pro exercício você possui um prazo legal a respeitar. A partir do momento que você foi nomeado pra você tomar posse você tem um prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias é um prazo dado para o Estado não para o servidor. O que significa isso? A partir do momento que você recebe a nomeação o Estado tem 30 dias pra poder combinar com você pra marcar com você que normalmente na nomeação já vem afirmado a data mas ele tem 30 dias da data da nomeação pra te dar posse. Então você vai receber uma cartinha que o máximo de tempo que vai estar previsto lá pra você se apresentar pra tomar posse será de 30 dias, tá? Então da nomeação pra posse o Estado tem 30 dias pra poder te apresentar essa data. Só que é interessante que essa data é claro apesar do Estado definir pra você a data pode ser que ele não defina então ela é você pode renunciar a data você pode deixar pra lá essa data você pode ignorar simplesmente falar assim não, eu vou amanhã vou no outro dia tá com pressa você tá nomeado você tem 30 dias pra tomar posse você vai e mete a cara então nem sempre o Estado tem obrigação de definir a data mas a partir do momento que ele te nomeia o Estado tem tem que te dar 30 dias pra você se apresentar tá? então não é uma escolha é uma ordem que o Estado te aguarde pelo menos 30 dias tranquilo? então nomeou pra tomar posse 30 dias que você tem tomou posse não significa que você já vai entrar em exercício no mesmo dia na realidade da posse pro exercício a lei também dá um prazo prazo esse você tem 15 dias mas esse prazo é pro servidor e não para o Estado então a partir do ato de posse você tem 15 dias pra começar a trabalhar claro que você não vai fazer isso claro que isso não é realidade mas por uma questão de interpretação você pode chegar e falar beleza tô tomando posse hoje daqui a 10 dias eu volto porque esses 15 dias são dados pra você servidor começar a exercer seu cargo que sei lá poxa beleza eu tomei posse mas eu preciso de um tempo que eu tô me mudando essa mudança eu preciso trazer algumas coisas pra cá eu tô me adequando à cidade eu tô conhecendo as coisas eu quero aproveitar mais 15 dias de balada sei lá a ideia é que você terá 15 dias pra tomar exercício do cargo que você foi empossado belezinha? primeira coisa segunda coisa existem regramentos dentro desse processo aqui primeiro o prazo de 30 dias é prorrogável? é o prazo de 30 dias da nomeação para posse será prorrogável a bel prazer da autoridade claro você vai dar um motivo normalmente médico pelo amor de Deus também não vai entrar em como alcoólico porra caraca fui nomeado vou encher a cara e entra aí você não vai conseguir nada o cara não vai te prorrogar porcaria nenhuma que a culpa é tua mas sei lá vai que você se machucou deu alguma zica lá entrou em eu ia falar estado vegetativo mas é bom não pra não deixar você meio chateado mas por algum motivo você teve que você não teve condições de se apresentar de exercer o cargo seja lá o que for então de tomar posse pode ser prorrogável por igual período ou pelo período do afastamento caso você tenha algum problema de saúde muito grave ele pode ser feito a posse pode ser feita por procuração específica veja bem isso aqui a posse poderá se dar mediante procuração específica ou seja não necessariamente tem que ser você que vai se apresentar você pode dar uma procuração você pode decretar definir um procurador e esse cara vai te representar tranquilo tá então você chega lá procuração específica bonitinho não vem aqui tomar posse pelo Dalmo o termo é procuração específica não é uma procuração genérica é uma procuração especificamente desenvolvida para posse no cargo o cara vem com o documento toma posse assina por você entrega os documentos entrega a declaração rasga a procuração e vai embora porque senão o cara vai aproveitar vai sair dali vai na casa de Bahia abrir uma conta do seu nome comprar um troço vai e vai arrebentar você então a procuração é específica não é uma procuração de plenos poderes genérica para qualquer coisa beleza e uma perguntinha tá eu fui nomeado o Estado tem 30 dias para me aguardar ou ele deve me aguardar por 30 dias e se eu não comparo isso vai que você pensa assim caraca mano que nomeado isso aí cara eu vou para a Disney comemorar ah vou comer as princesas o que é isso Dal desculpa vou para a Disney vou me divertir com as princesas e com o Mickey Mouse com a Minnie sempre que ele dá um tapa na bunda da Minnie sabe aquele sonho de criança pois é no caso da menina sempre que ele dá uma patolada no Mickey beleza aí você vai até a Disney vai para a Disney e tal e você faz o plano certinho cara tu pega no primeiro dia de nomeação compra a passagem de volta para o 29º dia só que na hora que você vai embarcar no 29º dia tem um né um tornado novo na cidade todos os aeroportos dos Estados Unidos todos sem exceção olha o meu exagero estão fechados impossibilitados de voo e esses aeroportos ficam 3 dias fechados passou os 30 dias aí você vai para o 32º dia que você vai se apresentar o cara vai chegar para você e vai falar assim queridão nós o estado temos 30 dias para te aguardar infelizmente eu não vou poder te dar posse só que aí você tem que pensar comigo aqui entra a historinha que eu sempre falo em presença em turmas presenciais querido não seja aquele aluno trouxa que só memoriza seja aquele que entende você tem que pensar para fazer prova se eu fui nomeado eu já sou servidor público? não então eu não posso chegar já e pensar em penalidade ou pensar em qualquer outra coisa que possa ocorrer comigo se eu não sou servidor a administração pública não tem poder nenhum sobre mim então a única coisa que pode acontecer eu posso ser exonerado demitido cuspido isolado nada disso a única coisa que pode acontecer é se você não tomar posse nos 30 dias o ato de provimento que na verdade é a nomeação se tornará sem efeito deu para entender a jogada? eu não tenho como dizer que você será desligado exonerado porque você não é servidor ainda já que você não é servidor o máximo que eu posso fazer é queridão esse documento não tem mais validade nenhuma porque passaram os 30 dias que você detém para tomar posse deu para entender a jogada? então entenda não memorize o ato de provimento se tornará sem efeito não vai produzir efeito nenhum perante a administração pública até porque é um ato um ato administrativo ele tem aquela questão da imperatividade ele cria uma ordem que tem um efeito de obrigação o cara tem que aceitar e te dar posse se você respeitar o prazo legal tranquilo? então vamos separar aqui para o exercício o exercício também possui regras específicas vamos fazer um paralelo é prorrogável o exercício? não primeira coisa é improrrogável não dá para você ah, umas 15 poxa, deixa eu aproveitar a vida porra nenhuma o máximo que pode acontecer é quando há mudança de sede ou mudança de estado de cidade que você mora melhor dizendo desculpa em que você vai ter um prazo de no mínimo 10 e no máximo 30 que é o chamado período de trânsito que é para você realizar essa mudança quando for essencial então você vê mínimo 10 máximo 30 acaba até extrapolando o prazo inicial mas isso é o período de trânsito quando a mudança realmente requer esse tempo porra eu moro em Blumenau no meu caso aqui estamos em Blumenau nesse exato momento porque você sai de Blumenau para ir para Florianópolis então não vai levar 30 dias para você mudar legal? eu estava em Floripa nos primeiros vídeos estou em Blumenau aqui nesse vídeo a partir de agora não vai dizer que você tem 30 dias vai para o cacete você em 5 dias resolve isso eu me mudei de Blumenau para Blumenau e menos deixa eu falar eu me mudei do Rio para cá porra se bem que eu também deixa eu falar tá tranquilo? é improrrogável segunda coisa procuração específica cabe na posse no exercício never um zentos olha só não falou tem coisa porque a ideia da posse para o exercício ela ser um instituto personalíssimo é o que a gente chama de intuito personem né a ideia é se eu contratei você eu quero você só faltava essa né só faltava agora você contratar uma pessoa imagina você dono de empresa faz dinâmica de grupo aquela viadagem inteira que o pessoal adora fazer levanta balãozinho acende fósforo fala o nome apresenta escolhe entre 300 pessoas eu quero você sabe estilo nos Estados Unidos lá tio Sam I want you aí você pô canário aí no outro dia na segunda-feira quando o cara vem trabalhar vem uma outra pessoa não é meu primo tá em casa hoje resolveu me mandar trabalhar no lugar dele você escolheu aquela pessoa quem tomou posse é aquela pessoa então só ela pode trabalhar só faltava essa né você agora também quer fazer concurso passar depois mandar o primo ir e receber vai dormir né agora e se eu não tomo exercício no cargo no prazo de 15 dias estabelecido na lei o que eu faço o que acontece comigo porque no caso da posse se torna sem efeito mas agora eu já sou servidor já porque eu fui investido no cargo público agora a gente tem que pensar eu posso te penalizar não não porque você não cometeu nenhum ato infracional dentro da prestação do serviço você não cometeu nenhum ato de infração como servidor então pode acontecer uma outra coisa que é a palavrinha que nós vamos trabalhar num vídeo específico a diferença exoneração então se você por acaso não exerce seu cargo no prazo de 15 dias o servidor será exonerado do cargo exoneração apenas por fins didáticos iniciais é mero ato de desligamento é uma coisa do tipo obrigado queridão mas nem preciso mais de você você nem começou a trabalhar já mostrou que não presta vai pra casa do chambralho tá então não é penalidade você não está sofrendo uma pena você está sofrendo uma punição você está sofrendo apenas um desligamento um obrigado vai pro cacete eu vou chamar outro que esteja afim tá tranquilo então basicamente é isso tá meu povo nesse vídeo eu queria muito fazer esse trabalho eu vou te falar fundo do coração isso daqui cai pra caramba em prova então dá uma estudada focada nesse exercício nesse vídeo e você vai entender melhor entenda melhor como funciona todo esse processo observa bem os detalhes os meandros do processo porque eles caem bastante em prova beleza e a gente vai fazer no próximo vídeo então um trabalho sobre exoneração e demissão porque é uma coisa que sempre confunde muitos concurseiros a gente vai matar vai ser um vídeo bem rápido mas a gente vai matar essa dúvida tá tranquilo então um abraço até o próximo vídeo vai lá tomar uma água a gente já volta tchau